Meus amigos, vocês se lembram daquele momento no trailer do Zungad, onde eles pegam o Baraka lá, colocam ele de joelhos, injetam uma seringa para poder tirar uma amostra de sangue com o Tarkat e a gente no nosso react começou ali a especular para que eles utilizariam aquele sangue? Se seria para algum tipo de estudo e aí encontrar uma cura ou usá-la para poder propagar ainda mais essa doença ali entre os habitantes de Outworld? Pois é, cara, de acordo com o que eu vou mostrar aqui para vocês, o próprio Shenzung em pessoa tirou esse sangue do Baraka e isso já nos leva a vários pensamentos diferentes com relação a isso daí, né? Saudações, delícia, seu Caio Nobre, bora lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema, né cara? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Antes de começarmos, meus amigos, eu preciso mandar um salve aqui para o meu brother Olaiver lá no Twitter que me deu essa dica, cara, mandou um direct para mim comentando sobre o Shenzung ser o cara que tira o sangue no Baraka. Daí eu fui analisar aqui com base nas informações que ele me passou e eu estou convencido. Brigadão aí, Olaiver, pela dica, meu querido, tamo junto demais. Então vamos lá, meus amigos, eu vou trocar a minha tela aqui e poder começar a mostrar para vocês o que está rolando. Nessa cena específica, como nós podemos ver aqui, né? Antes do Baraka fazer o discurso relacionado ao Tarkat, que ele desfigura, à medida que a doença avança elas ficam sedentas por carne, sangue e tudo mais. Nós temos aqui esses dois soldados segurando o Baraka aqui para poder colocá-lo de joelhos e daí lascar a seringa no pescoço do garoto para poder tirar uma amostra de sangue, né? Só que um ponto interessante é que, neste momento, nós vemos aqui dois soldados e aí, meus amigos, no frame seguinte dá a entender que são de fato esses dois aqui que estão retirando essa amostra de sangue. Mas eu até coloquei aqui em câmera lenta para a gente poder ir vendo, ó. No momento que eles colocam o Baraka de joelhos, nesse frame específico aqui, meus amigos, ó, reparem que nós temos duas pessoas em pé aqui, nós temos aqui duas pernas, aqui e aqui, e também tem mais uma perna aqui. E se a gente deixar um rolar um pouquinho mais, ó, a perna do outro cara que está do lado direito do Baraka está aqui em cima. Mas reparem aqui, ó, que nós temos outros pés logo atrás do Baraka, além desses dois caras que estão segurando ele. E aí, a gente pode reparar algumas coisinhas bem interessantes aqui, cara, que indicam muito que é o Shinsung. Primeiro de tudo, é esse pano laranja que ele tem aqui nas suas vestes, né, na sua cintura, quando ele aparece lá no trailer de anúncio. Vou trocar aqui a minha tela mais uma vez, porque eu separei alguns frames do Shinsung no Photoshop, para poder mostrar para vocês aqui, pessoal, ó. Vocês viram ali que ele tem um paninho caído pela cintura, né, naquele frame lá do vídeo do Zungade. A gente pode reparar aqui, ó, que o nosso querido Xangão tem esse mesmo paninho aqui caindo na sua cintura. E aí, galera, ó, voltando lá para o trailer mais uma vez, como vocês podem reparar aqui, ó, é o mesmo paninho. Mas não para por aí. Reparem nessa chinela que ele está utilizando aqui, ó, que, diferente da que os caras estão usando nesse frame, o material desse aqui, cara, tem uma pequena elevação na ponta, como vocês podem reparar aqui também. E aí, se a gente voltar lá para o Photoshop, eu separei uma outra imagem do nosso querido Xangão para a gente poder dar uma conferida aqui. Nessa imagem, cara, de extrema violência, que ele está matando uma barata aqui, cara, não reparem, entendeu? Eu tirei totalmente o vermelho aqui, justamente para o YouTube não encrespar. Vocês estão bem ligados aí, Niki Sina, que é essa daqui, né, do Shenzung pisando numa jaca lá naquele trailer de anúncio? Pois é. Então, a gente pode reparar na chinela dele aqui também, ó, que da mesma forma como está lá naquele trailer, a gente tem, sim, uma pequena elevação aqui nesse material também, na ponta, né? Mas tem um outro detalhe que a gente precisa reparar nesse frame, que é o seguinte. Vocês estão vendo esse material aqui no tornozelo do Shenzung, ó, com um tom amarelo? A mesma coisa aqui no joelho também, um pedaço de pano enrolado aqui no tom amarelo? Pois é. Se a gente voltar lá para o trailer mais uma vez e a gente deixar ele seguir um pouquinho mais, ó, a gente está vendo aqui a faixinha amarela, eu acho que eu falei laranja lá no início, desculpem, na cintura dele, como eu já mostrei para vocês. Agora, deixando seguir um pouco mais, ó, a gente consegue reparar o quê? Aqui no finalzinho, ó, a gente tem, de fato, esse material no tornozelo dele aqui na cor amarela também, assim como esse pano enrolado no joelho dele, também no tom amarelo. Mas, não para por aí, meus amigos, porque nesse trailer aqui nós ainda temos um outro detalhe que, para mim, matou a charada com relação a ser o Shenzung mesmo que tira essa amostra de sangue do Baraka. Deixando seguir aqui o trailer, ó, a gente vê que eles colocam o Baraka de joelhos, e aí, reparem, aqui em cima, ó, deixa eu até voltar um pouquinho mais o trailer, vocês repararam nesse frame aqui que o personagem que está segurando o Baraka, antes de colocar a seringa no pescoço dele, tem dois anéis aqui no seu dedo indicador? Se a gente voltar nesse frame aqui, ó, dos caras levando o Baraka, nesse frame aqui específico dá para a gente poder reparar, ó, eles não têm nenhum tipo de anel nos seus dedos, ó, é basicamente uma luva mesmo. Nesse daqui, especificamente, a gente já pode ver um personagem com dois anéis no dedo, e, se a gente voltar mais uma vez lá para o Photoshop, eu separei, sim, mais um frame para vocês do Shenzung fazendo um cafuné na nossa querida Milena, e a gente pode reparar o quê? Dois anéis no dedo dele, cara, da mesma forma. E aí, prestem atenção que esses dois anéis no dedo dele aqui, ó, tem um vão na parte de cima, né? Eles não fazem a união completa dos metais e tudo. Se a gente voltar no trailer aqui mais uma vez, poder dar uma conferida, pessoal, no momento em que a outra mão vai para poder colocar a seringa no Baraka, ó, bem rapidinho a gente consegue enxergar, olha lá, ó, vou voltar novamente, ó. Embora esteja um pouquinho borrado, a gente consegue ver, sim, o que parece ser aqui duas peças de metal com, justamente, esse vão aqui, cara, os dois metais que não estão se unindo, como eu acabei de mostrar para vocês aqui no Photoshop do Shenzung também. E ele tem esses dois anéis em ambos os dedos, tá, pessoal? Inclusive, eu separei mais uma imagem do trailer de anúncio aqui para vocês, justamente mostrando aqui as duas mãos do Shenzung com os anéis em cada um dos dedos indicadores do Shenzung na sua mão esquerda e na sua mão direita, no momento ali que ele está fazendo um carinho no olho da nossa querida Kitana. Então, meus amigos, retornando aqui para o trailer, ó, mais uma vez, nós temos aqui esses dois anéis na mão esquerda dele, temos na mão direita também, como eu acabei de mostrar para vocês, um pouco mais para trás aqui nós temos um terceiro personagem que acabou sendo escondido por aquele frame lá, que esses dois soldados estão levando o Baraka para poder se ajoelhar aqui antes de eles lascarem a seringa no pescoço dele, a gente pode até ver as duas chinelas e tal, os panos aqui também amarelos, não resta dúvidas, pelo menos para mim, tá, que esse daqui é o Shenzung e que é ele que tira uma amostra do sangue do Baraka. E aí, meus amigos, sendo o Shenzung o cara que tira essa amostra, com certeza coisa boa, não é? A gente comentou sobre a possibilidade de alguém estudar isso daí, buscar uma cura e tudo, mas com algumas partes de informação que nós já tivemos aí dos clipes que foram apresentados na San Diego Comic Con, que o Shenzung está, de certa forma, num conchavo ali com o Shao Kahn para poder tomar Outworld e tudo mais, eu não duvido nada, cara, que ele tenha sido um dos responsáveis pela Milena pegar o Tarkat, acabou tentando infectar talvez a nossa querida Kitana também, mas acabou não dando certo ali e ela foi a única vítima da realeza a pegar essa doença, ou são outros propósitos aí que a gente nem imagina, ainda mais vindo do Xangão. Ele pode utilizar isso daqui, cara, como uma forma de manipular também, retardando a doença, fazendo ela parar em um certo estado ali na Milena para poder ganhar confiança. O Xangão a gente sabe que é o mestre da manipulação, né, cara? Então a gente vai ter que esperar aí mesmo para poder entender quais serão os propósitos do Xangão com essa amostra de sangue Tarkat em mão, agora que a gente sabe que foi realmente ele que tirou essa amostra do Baraka. Isto dito, meus amigos, agora eu quero muito saber a opinião de você, querido espectador que está assistindo agora, o que vocês acharam de tudo isso daqui, cara? Para vocês, com base em tudo isso que eu mostrei, é de fato o Xangão também que pegou essa amostra de sangue ali e para que vocês acham que ele vai utilizar essa amostra aí? Eu vou adorar ver os comentários de todos aqui embaixo, pessoal, e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele like que vocês amaram, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho